Olá, boa noite meus amigos e amigas, hoje dia 1º de fevereiro de 2021, aqui o Major Fábio Russo falando novamente, reiniciando a nossa temporada de lives, temporada 2021, hoje um dia até bem emblemático, todo mundo sabe a eleição do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, até pelo que é onde eu acompanhei o senador Rodrigo Pacheco, já foi eleito presidente do Congresso, presidente do Senado, e agora falta definir o presidente da Câmara dos Deputados. Hoje, dia 1º de fevereiro, 21 horas aqui em Manaus, Major Fábio Russo, ex-candidato a vereador de Manaus, do ano passado, pré-candidato a deputado estadual do Amazonas em 2022, estamos hoje iniciando nas redes sociais a nossa pré-campanha, pré-campanha como para-deputado estadual no Amazonas em 2022. aí alguém vai falar, poxa, mas só 2022, tão longe ainda? É, parece que está longe, mas não está. O tempo passa muito rápido, principalmente quando a gente não é conhecido, faz campanha nas redes sociais. Precisa dessa ferramenta para conversar com vocês, para expor ideias, propostas, ouvir vocês. Então, eu estava sentindo até falta desses nossos encontros, né? Como boa parte dos apoiadores e seguidores que me acompanham, saibam que o ano passado, 2020, quando eu fui candidato a vereador de Manaus, e aproveitar a oportunidade até para agradecer os meus votos, né? 1.795 votos aqui em Manaus. Eu sempre, é... poxa, perdi o fio da meada que eu estava falando aqui. Eu sempre procurei explorar esse tipo de ferramenta, porque eu acredito que é uma ferramenta barata, eficiente, simples. Eu estou aqui no meu quarto, estou falando aqui para cinco plataformas diferentes de Facebook, mais um Instagram. O ano passado eu fiz cem, cem, cem lives ao longo do ano. Começamos em fevereiro, né? Exatamente há um ano atrás, até o dia 14 de novembro, que foi a última live que eu fiz na véspera da eleição, no primeiro turno. Infelizmente, não pensemos, mas a gente entende que o trabalho que a gente faz no meio político, independente de ganhar ou não, é um trabalho cumulativo, é um trabalho de participação. Eu tenho restrições quanto ao que eu posso falar, a maneira que eu posso falar aqui nas redes sociais, nesse período que não seja em período de campanha, porque, como vocês sabem, eu sou militado ativo, e o militado ativo é sujeito a regulamentos, a leis, né? O Código Penal Militar, então eu não posso me manifestar político partidariamente aqui envolvendo o Exército. Mas, como cidadão, eu posso manifestar algumas das minhas opiniões pessoais como cidadão e conversar com vocês, ver, né? A gente poder fazer esse bate-bola, como eu costumo dizer. Fico muito feliz aqui em ler algumas mensagens já, né? O Paulo Otávio, aqui no Instagram. Quem estiver online, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta. Vou fazer hoje uma live bem completa aqui, pelo menos uma hora. Vamos falar um pouquinho também dos acontecimentos no nosso estado, afinal de contas nós estamos em evidência negativa no âmbito do Brasil pelo problema do coronavírus, um problema que já vem se arrastando há quase um ano e o Amazonas se tornou o epicentro nacional da Covid-19. Infelizmente. Problemas antigos que a gente já conhece aqui do nosso estado, mas que, infelizmente, problemas de saúde que não são resolvidos. Só faz piorar. A gente só vê piorar. A má gestão, o mau uso do dinheiro público, da preparação. O que a gente sente aqui no Amazonas é que a gente está desamparado pelo nosso governo, pela nossa prefeitura. É uma coisa, assim, de ficar de queixo no chão mesmo, boca aberta. Vamos ver aqui o Newton Junior que está falando. Acho que todos os jovens deveriam ter oportunidade de servir ao exército. Eu também acho, mas, infelizmente, a quantidade do Brasil é muito maior do que o número de vagas. O Newton está falando que é de Pernambuco. Um forte abraço também. Um abraço aí para meus amigos de Pernambuco, em especial Recife. Conheço bem, já estive aí algumas vezes. Vou tentar ler aqui, acompanhar. Como eu falei para vocês, eu estou falando aqui de várias plataformas simultaneamente. Então, eu vou tentando ler, acompanhar todas as mensagens para que a gente possa fazer a live caminhar bacana. Então, o trabalho de pré-campanha, ele começa. É um trabalho que a gente vai novamente conversando com as pessoas, vendo onde a gente pode melhorar na campanha. A minha campanha é muito focada em redes sociais. Estamos acompanhando acontecimentos políticos em relação ao presidente Bolsonaro, a reeleição. Como eu sempre digo, eu pretendo acompanhar o presidente Bolsonaro até o final. Não sei qual partido ainda ele vai ser candidato. Está uma incógnita em relação a isso, qual partido que o Bolsonaro vai se filiar. Mas eu pretendo acompanhar o presidente Bolsonaro e participar ativamente pela sua reeleição. Já foi uma satisfação muito grande em 2018 ter ajudado a eleger o Bolsonaro aqui no âmbito de Manaus e do Amazonas. E eu pretendo, ano que vem, cair de... né? Entrar de cabeça, cair de... no total trabalho para ajudar o Bolsonaro. E de preferência no mesmo partido. Mirelle Braga, minha amiga, está com a gente aqui. Boa noite. O Júnior está aqui falando selva para a gente também. Selva para você também. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário, podem fazer que a gente vai lendo aqui. E aí tá. Então é muito bacana a gente voltar aqui a fazer nossa live. Não sei se eu vou conseguir fazer as 100 lives que eu fiz no ano de 2020 porque esse ano não é um ano eleitoral. Então eu não tenho assim a demanda de fazer lives diárias. Então eu pretendo fazer uma live por semana. Que nem o presidente faz. Eu até tinha prometido isso. Isso era uma das minhas promessas de campanha. Caso eleito iria fazer uma live semanal de prestação de contas de mandato. E a gente pode fazer. Não é de prestação de contas de mandato. Mas é para a gente conversar aqui. E depois vai estar publicado. Vai estar disponível para quem quiser consultar, ver depois. Achar interessante a gente sempre disponibilizar. Todo o meu material, todas as minhas 100 lives que eu fiz no ano passado estão publicadas no meu canal do YouTube, no meu Instagram e no meu Facebook. Eu sei que no Facebook é um pouco mais difícil de acompanhar toda a linha do tempo. No Instagram é um pouco mais fácil, mas no YouTube é bem tranquilo. Quem quiser entrar lá no meu canal, Major Fabio Russo, quiser ver algumas lives, achar interessante. A gente falou bastante coisa no ano passado. E aqui eu pretendo continuar falando. As eleições do ano que vem, como vocês sabem, são no âmbito estadual e federal. Para presidente, para senador, para deputado federal e para deputado estadual. Muita gente me pergunta Poxa, por que você não vem para deputado federal? Você é do exército? Você é servidor público federal? Poderia fazer um bom trabalho também em Brasília, pelo nosso estado? Eu não desconsidero essa possibilidade. O problema, o detalhe, é que no nosso estado, no Amazonas, nós temos uma população pequena. Todo mundo sabe que o Amazonas, em relação ao Brasil, é um dos estados menos populosos. Por N motivos. Dificuldade de acesso, logística, selva, distância, tamanho do estado, as dificuldades de transporte. Então, por vários motivos, o nosso estado é pouco populoso. E o número de deputados federais por estado é proporcional à população dos estados. E o Amazonas, existe uma quantidade mínima, é o mínimo, vamos chamar ali de piso, tem o teto e tem o piso. O Amazonas está no piso, é o mínimo de deputados federais. São oito. Então, é uma eleição muito complicada aqui no nosso estado. É uma quantidade de votos, é uma, como é que se diz assim, um nível de visibilidade, de trabalho eleitoral muito grande para ganhar uma eleição de deputado federal. Não desconsidero, talvez no futuro, se sabe também, no dia de amanhã, nunca desconsiderei a possibilidade de ser candidato a deputado federal. Mas a minha prioridade, o meu foco, o meu objetivo é vir candidato novamente a deputado estadual. Em 2018, eu fui candidato a deputado estadual pelo PSL e tive 16.180 votos. Foi uma votação muito boa. Eu quase ganhei. Faltou 360 votos para ganhar. Eu acabei ficando na primeira suplência de deputado estadual. Ainda estou, né? Mas o trabalho que a gente quer fazer para o ano que vem, com a ajuda de vocês, vocês são o principal motor desse trabalho, o voto do eleitor, do seguidor, do apoiador, é um trabalho para tentar ampliar essa votação. E não é fácil, não é fácil. Não achem que é fácil. A eleição municipal que passou o ano passado, que passou o ano passado, né? Ficou redundante, mas... A eleição municipal que ocorreu ano passado é uma eleição diferente. Eleição de vereador, é uma eleição muito bairrista, é uma eleição muito disputada. São muitos candidatos, são muitos candidatos carregando a mesma bandeira, a mesma plataforma. É um nível de diluição do voto muito grande. O voto, ele... É difícil segurar o voto de vereador. Me falaram isso antes da eleição. Eu não me lembro quando é que foi. Foi aí dos dois a três meses antes da eleição, conversando com um amigo político, que tem mandato, um deputado. Ele falou isso para mim. Na época, eu não acreditei muito, não. Mas hoje eu acredito no que ele falou. Ele falou, Rui, eleição de vereador é diferente. Não é diferente. É um tipo de voto diferente. É uma maneira diferente que o eleitor interage com os candidatos. E realmente, hoje eu concordo com isso. Então, mas independente disso, nós temos que manter o trabalho. Continuar trabalhando, continuar acreditando, continuar mostrando para vocês, que são os meus apoiadores, seguidores, eleitores, que vocês têm candidato, pré-candidato, na verdade, é deputado estadual, alinhado ao presidente Bolsonaro, alinhado às pautas da direita, conservadoras, patriotas. Um candidato que tem preparo, que tem qualificação, que é ficha limpa, e que tem muita vontade de poder trabalhar pelo nosso Estado. Eu sei que é meio assim, eu vou chamar assim, vou falar uma gíria antiga, que se chama demodê. Demodê significa assim, é você falar uma coisa meio óbvia. Eu sei que parece meio óbvio falar, ah, se eu fosse deputado, eu não estaria fazendo isso. Se eu fosse deputado, esse governador não estaria tendo essa situação que a gente vê no nosso Estado. Eu evito falar isso. De vez em quando eu falo assim, pô, esse dia eu vi um projeto de lei num deputado do Ceará interessante. Ele propõe, um projeto de lei, ele está propondo lá no Estado dele, no Ceará, isenção de IPVA agora, na virada do ano 2020, 2021, pelos problemas do Covid. Eu acho muito justo e pertinente. O cidadão pagando imposto, 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 e não está podendo trabalhar. Espera aí, pô. O Estado não quer deixar o cara em casa, fica em casa, lockdown, toca do recolher, então pelo menos não cobre, reduz a carga tributária em cima do cidadão. E o IPVA é um imposto que todo mundo paga. Então, eu acho justo. E aí, esse deputado estadual, que é um deputado bolsonarista, por sinal, que eu admiro, que eu acho que faz um excelente trabalho lá, eu vi isso, aí eu comentei em uns grupos meus de, falei, pô, olha, se eu fosse deputado, eu, poxa, daria entrada num projeto desse aqui no Amazonas. Aí tu fica assim, pô, caramba, que óbvio, né? Caraca, igual qualquer pessoa falaria isso, se eu fosse deputado, daria entrada. Só que quem é deputado não faz. E aí? Nossa, até de barreiro prato até. Fiquei aqui nervoso. E aí? Então, é... Eu não gosto de fazer esse tipo de campanha de não, se eu fosse, eu faria. Não, eu gosto de falar o que efetivamente eu posso fazer. Não o que os outros deixam de fazer no sentido de pegar a ideia. Não é isso. Não é esse o objetivo. Mas que tem muita coisa que poderia ser feita. tem muita coisa assim que tu fica assim, putz, caramba, que coisa óbvia aqui. Que situação aqui no nosso estado. Bom, estou falando muito. Vou ler aqui uns comentários de vocês. Aqui no Instagram. Nossa, muito comentário. Está difícil aqui de ver. O Ivan Costa está comentando sobre o projeto do deputado do Ceará. O deputado André Fernandes, né? Eu não falei o nome dele, mas não é... Não foi por mal, não. Admiro muito o trabalho dele. Ivan Costa está perguntando aí, eu não sei. Se já tem o resultado da Câmara, eu não sei. Tem que ver nas redes sociais. Janderson Girão. Nas últimas eleições, você acha que faltou a união da direita em Manaus? Excelente pergunta. Eu ia falar sobre isso, mas você já antecipou. Totalmente faltou. Desde os candidatos a prefeito que racharam o voto por quatro, aos diversos candidatos de vereador, independente de ser militar ou não, policial ou não, candidato de direita, que também racharam votos. E isso acabou prejudicando a direita como um todo. Por quê? Porque nenhum candidato de direita bolsonarista de direita, realmente de direita, vou chamar assim de direita raiz, né? Porque tem alguns colegas que ganharam ali, tem algumas pautas de segurança pública, tudo. Boas pessoas, boas candidatos que ganharam. A gente vê alguns já começando a aparecer, se destacar no trabalho. Além dos reeleitos. Eu não vou nem falar dos reeleitos, porque aí já é outra conversa. Bom, os candidatos de direita bolsonarista raiz, nenhum ganhou, cara. Nenhum ganhou. Tivemos o Coronel Rosses, aí foi bem votado, acho que foi até o melhor votado desse nosso núcleo. Eu tive uma votação que, sinceramente, foi aquém do que eu esperava, foi abaixo do que eu esperava. Outros colegas também tiveram votações que não foram suficientes, independente do partido. se somasse toda a votação de todos esses colegas candidatos, elegeria uns dois ou três. Talvez... Mas não foi. Rachou voto, movimentos, candidatos, líderes de movimentos, candidatos. E aí, cada um... Aquela história, né? Cada um quer ver o seu lado. Farinha pouca, meu pirão primeiro, eu vou ser o candidato, eu acho que eu consigo, eu posso, eu sou, eu faço. E nem sempre algumas pessoas conseguem perceber que uma eleição não é o que a gente acha, o que a gente quer, é o que a gente consegue fazer. E o que a gente consegue fazer em termos de chegar no eleitor, mostrar o trabalho, ter rede social, ter material de campanha, ter estrutura, isso demanda tempo, dinheiro, trabalho. Não é simplesmente ser um bom nome, um bom candidato e ter lá seus 200, 300 votos. Legal, parabéns, participou, exerceu seu direito de cidadão, foi candidato, nada contra. Mas, olhando numa visão macro, olhando de cima pra baixo, todos perderam. Todos perderam. Desde quem teve uma votação considerável, aos que tiveram uma baixa votação, o cara satisfazer a vontade dele, exerceu o direito dele de cidadãos, mas, não houve união, não houve, até mesmo na questão, já começou de cima pra baixo, tendo quatro prefeitos rachando votos, aí já começou o problema, e no âmbito dos partidos também, os partidos de direita, todo mundo sabe quem são os partidos, todo mundo sabe os candidatos. tivemos, eu costumo chamar de um racha de voto, racha de voto, o voto foi diluído, eu contei, uma vez eu fiz live sobre isso, vocês devem, quem me acompanha sabe, eu fiz um live, eu fiz live, apontando, candidato no candidato, tinha mais de vinte, candidatos de direita que eu conhecia, líderes de movimento, pessoas que eu conheço, são meus amigos, cada um com as suas possibilidades, e infelizmente ninguém ganhou. Bom, então a sua pergunta é muito pertinente. Vamos voltar aqui, ler os comentários, falando com cinco plataformas diferentes, aí vamos lá, vamos ver, Paulo Robson, top futuro deputado, estamos na luta, meu amigo, estamos na luta. Rodrigo Preus, meu amigo Rodrigo, alemão, lá de Santa Catarina, está falando, salve amigo, dia importante, votação de presidente da Câmara, algo determinante para a governabilidade e prosperidade que desejamos para o país, é verdade. Eu não sei ainda se acabou a votação na Câmara, teve até um colega que perguntou agora, poxa, está difícil de ler toda a mensagem, está pequenininho aqui. Ouvi você falando agora pouco e acompanhei sua campanha para o Legislativo Estadual e lamentei os poucos votos que faltaram, realmente, faltou pouco em 2018. se você estivesse aqui em Manaus ainda, alemão, com certeza você conseguiria muito voto para a gente, que você é super conhecido aqui. É que ficou embaçado a minha câmera aqui no Instagram. Deu bug, deu bug. Então, voltando ao assunto que o colega falou, é realmente muito importante essa questão da união da direita. Todo mundo viu, o Coronel Menezes teve uma votação boa, foi apoiado pelo presidente Bolsonaro, o capitão Alberto Neto também, uma votação boa, o Chico Preto e o Major Romero Reis também participaram com boas votações, não tão boas quanto eles, mas participaram, e a soma do voto dos quatro colocaria um dos quatro no segundo turno, o mais votado, vou chamar assim, que foi o Coronel Menezes. Se somasse os quatro, o Coronel Menezes tinha ido para o segundo turno. Se fosse para o segundo turno, provavelmente tinha ganhado o Amazonino, que o Davi Almeida ganhou, virou... Vamos ver aqui, o Jardeson está falando, você acha que deveria ter uma conversação entre candidatos e eleitores para o realizamento do voto? Mas isso já existe, o problema é conversar entre os candidatos, isso tem que ser conversado antes de lançar a candidatura, não lançar a candidatura, rachar o voto e ficar no que aconteceu o ano passado. Mas não é simples, não, política não é fácil, não. Às vezes é cada um querendo não ceder, manter o seu interesse de ser candidato. Afinal de contas, ser candidato é uma situação especial, especial na vida de alguém também, por você participar do processo eleitoral, não é simples. Tem gente que às vezes trabalhou a vida toda, foi empresário, foi servidor público e naquele momento ele decide, não, eu quero agora ser candidato. Ah, não, mas daqui a dois anos você pode vir, não sei o quê, daqui a quatro anos. O cara falou, não, não, o cara fala negativo, é agora. Mas a gente vai dividir o voto, nós temos aqui a mesma campanha, aí os dois não cedem e os dois perdem. É mais ou menos assim. Bem simples, líquido e cristalino. Então, não é só querer ser candidato, é saber também compor uma chapa. Mais importante do que ter muitos candidatos, é ter uma chapa boa de candidatos. um partido ou uma coligação de partidos que lancem aquela, aquela, a gente chama de guarda-chuva, né, o guarda-chuva com os majoritários em cima e embaixo os proporcionais. No caso, o pavereador quando é a eleição municipal e quando é a eleição federal, estadual, os deputados, principalmente os deputados estaduais, que é uma quantidade maior. E o deputado federal também, entra debaixo desse guarda-chuva. E os senadores e o governador e o presidente são o corpo desse guarda-chuva. É assim que funciona. Quando os proporcionais que somos nós, os candidatos a deputado vereador, não temos esse guarda-chuva, fica mais difícil pra gente, porque a gente fica sem um direcionamento de voto dentro da nossa chapa, dentro do nosso partido. Então, ser candidato num partido onde nós não temos candidato a prefeito, isso aí é fácil de vocês ver, é só ver os números. Vejam o resultado das eleições dos partidos mais votados. Já antecipo logo, o partido que foi mais votado pra vereador foi o Avante, o Avante do prefeito eleito, Davi Almeida. O segundo mais votado, se não me falha a memória, foi o Patriota, do candidato Coronel Menezes, que foi bem votado. O Podemos, do candidato Amazonino Mendes, também foi bem votado, fez bastante vereadores. Eu lembro agora do Amon, estou lembrando do Amon, talvez tenha alguns outros. o candidato Alberto Neto, partido republicano, elegeu o capitão Carpendrade e alguns outros que eu também não estou recordando agora. Agora, o partido que não tem, não está debaixo de um guarda-chuva desse, seja de direita ou não, ele fica mais vulnerável. Então, essa questão da união das candidaturas para 2022 é muito importante. Já conversei com algumas lideranças, estou conversando, estou tentando, lógico, eu não tenho nunca, quem sou eu para dizer o que o outro vai fazer ou não. Eu posso dar a minha opinião, conversar com a pessoa, bater um papo, tomar um café, mas a decisão final é dela. Então, para a gente tentar em 2022 chegar com uma chapa unida e coesa. Aí sim, a gente tem chance de ganhar governador, fazer um senador de direita, bolsonarista, para ajudar o nosso Estado lá em Brasília, eleger deputado federal se for o caso, mais deputado federal, então aí, meu amigo aqui, o capitão Dick Farney, um grande abraço ao meu amigo Dick, está mandando uma mensagem aqui, 2020 foi a lição e em 2022 a direita amazonense tem uma oportunidade de ir aqui única para eleger um candidato majoritário. Grande verdade, 2020 foi uma lição e eu digo, conversei já com algumas lideranças, eu sei que tem candidato que percebeu isso que eu estou falando, não sou só eu que estou falando isso não. Tá bom? Então, perfeito o que o capitão meu amigo Dick está falando aqui. Agora, vocês vão ver, eu vou gastar o meu latim aqui, o meu francês, o meu inglês, N vezes, vou falar isso nas minhas lives, vou falar, vou falar, vou falar, nós vamos chegar lá na eleição ano que vem e teremos ainda dificuldade porque não é fácil essa questão, não é fácil. Não é fácil. Sem falar os outros problemas de assistencialismo, populismo, compra de voto, venda de, troca de cargos, troca de, isso, 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 outras, o jogo da política velha, que eu também falo sempre aqui e acontece, todo ano acontece. Bom, vamos voltar aqui a ler as nossas mensagens dos meus amigos, podem deixar aqui seus comentários, estou vendo alguns amigos que mandando aqui, o Rodson Oliveira, Avante, foi o primeiro ano, não entendi o primeiro ano, não entendi a pergunta, Henrique, boa noite, está aqui com a gente também, o Henrique sempre participando. Eu vejo vários amigos também entrando aqui na live, né, mas se a pessoa entrar e não deixar um comentário, eu não tenho como saber se você ainda está online na live, então quem estiver entrando aí, deixe um comentário, faça uma pergunta, fica mais fácil para a gente responder. Agora eu estou achando engraçado que o Facebook aqui pelo... não está aparecendo nenhum comentário, será que está bugado esse negócio aqui? A live pelo Facebook, que estranho. então é difícil mesmo, não é fácil, aí já tem gente me perguntando, né, questões de partido, não tenho definições nenhuma de partido, sou militar da ativa, ah, a pessoa pergunta muito sobre o Aliança, Aliança pelo Brasil, do Bolsonaro, o partido não está pronto, não está feito, isso é tudo um processo, não é simples, para 2020, o ano passado, já se sabia que não ia sair, tanto que não saiu, aí falavam, ah, não, mas vai sair para 2022, não sei, não sei, Bolsonaro já andou manifestando que vai se filiar, vai decidir qual é o partido dele até o final de março, se eu não me engano, agora, daqui a dois meses, um mês e pouco, e ele tem que definir o partido, porque esse partido que ele tiver, vai ser o que vai começar aos trabalhos de coligação, os trabalhos de pré-campanha, os trabalhos de preparação, de diretório, para poder ele vir para a eleição dele em 2022, reeleição, em 2018, teve aquele movimento, que ele entrou no PSL, aquela coisa, foi meio em cima da hora, foi um sufoco, foi estabanado, deixou o PSL aqui, os caras tiveram que resolver um monte de coisa na correria, aqui no Amazonas e em outros estados, se ele definir o partido dele agora com antecedência, até para os candidatos começarem a se preparar e saber, os candidatos bolsonaristas, lógico, qual o partido que provavelmente vai caminhar, então não é simples não, e essa questão da criação do Aliança, por mais que seja a situação ideal, é o que a gente quer, cria o partido do Bolsonaro, mas a burocracia, o TSE, as assinaturas, não é simples, não é simples, hoje eu estava lendo uma matéria sobre isso, parece que tem 70 e poucos partidos que estão na fila esperando para ter o seu registro homologado, por N motivos, principalmente problema de assinatura, então não é simples, então muita gente pergunta, onde é que é o filhinho no Aliança, onde é que está o Aliança, quem é o responsável pelo Aliança, as pessoas me perguntam, eu falo, não existe partido ainda, ninguém é responsável por nada, simplesmente não existe o partido, ainda, pode ser que para 2022 saia, mas não existe ainda, aqui, estou tentando passar os comentários, para marcar esse reinício das nossas lives, essa nossa primeira conversa, 2021, tentar sempre uma vez por semana, abrir a nossa live, provavelmente na segunda-feira, talvez seja um dia mais tranquilo, vou ter que ver, porque eu faço faculdade à noite, estamos nessa questão do coronavírus, as aulas estão suspensas, mas eu não sei quando é que vai voltar as aulas exatamente, mas eu vou procurar, uma vez por semana, fazer nosso bate-papo aqui, e novamente, pessoal, compartilhem, curtam, comentem, divulguem, mostrem nosso trabalho, quem acredita, quem quer realmente participar, quem quiser ajudar nessa pré-campanha, quiser fazer parte dos nossos grupos, tiver alguma, como é que se chama assim, alguma liderança política, pô, eu consigo, tenho uma liderança no meu bairro, não sei o que, acha que consegue, que consegue iniciar, caminhar com a gente nessa pré-campanha, são pessoas que serão bem-vindas, o mais que nós temos ainda 20 meses, para as eleições de 2022, mas a gente tem que começar o trabalho com antecedência, e eu já comecei, então eu queria novamente agradecer, a participação de vocês, dizer que para essa primeira conversa nossa aqui, teremos várias oportunidades no ano, se a gente tiver aí, não vamos chegar às 100 lives, mas vamos chegar pelo menos aí umas 50, e a gente, sempre procurando agregar, construir, tijolinho por tijolinho, as pessoas que vêm conhecendo o nosso trabalho, é um trabalho que já começou desde 2017, antes mesmo da eleição do Bolsonaro, eu sou militar, sou militada ativa, eu tenho restrições contra eventos que eu posso participar, reuniões, palavras que eu posso dizer, mas, nesse trabalho de pré-campanha, conversando com vocês, tudo, a gente pode, pode estreitar o nosso, o nosso contato aqui, tá bom? Então, eu queria agradecer, e, dar uma boa noite, e encerrar essa live por hoje, e na semana que vem, a gente vai abrir novamente, tá bom? Então, fiquem com Deus, uma boa, um bom início de semana, assim, né? Saudações rubro-negras, o Flamengo ganhou mais uma, vamos ser campeão de novo esse ano, esse ano não, na verdade é no ano passado, é na virada do ano, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, um grande abraço.